Muito obrigada Sr. Presidente, saúdo aos meus colegas parlamentares e saúdo em particular ao Dr. António Silva Graça e ao Dr. Germano de Sousa e agradeço em meu nome e do Partido Socialista a vossa disponibilidade, bem como os contributos e as reflexões que nos trazem para esta audição e que ao longo dos tempos têm veiculado por diversas vias. Nós estamos perante de facto um vírus que não conhece fronteiras, um vírus que invade de geografias, latitudes e todas as idades, embora com maior letalidade os mais idosos ou com doenças associadas e suscita este vírus ainda um pouco profundo de pesquisa e de investigação. A verdade é que ele já provocou a morte de mais de 2 milhões e meio de pessoas no mundo, fruto de 108,7 milhões de infecções. Portanto, estamos perante um caso e uma situação de dramática crise sanitária que provocou uma grande pressão e sobretudo disrupções nos serviços nacionais de saúde, nos sistemas de saúde a todo o mundo, mesmo nos mais avançados, como é o caso do SNS português. Como sabemos, numa situação tão abaceladora como esta, os recursos são sempre finitos e as necessidades são sempre infinitas, mas ainda assim tem vindo por parte do Governo e da Assembleia da República a preocupação num reforço intensivo, quer de recursos humanos, quer de equipamentos, quer de instalações, como referiu aliás a Sra. Ministra da Saúde no último debate sobre o relatório de aplicação do Estado de Emergência. E em 2020, para dar já o exemplo, houve já um grande reforço na rede de saúde, com mais de 9.100 trabalhadores, sendo que são cerca de 614 médicos especialistas, mais de 3.000 enfermeiros e mais de 3.000 assistentes operacionais. Um reforço continuado e sucessivo nos orçamentos de Estado, bem como também no investimento em medicina intensiva, de que se destaca 60 milhões de euros já em 2020 e em 2021 continua esse reforço de expansão na medicina intensiva. Não podia deixar de referir nesta audição que hoje é o primeiro dia da consulta pública do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e que traz um investimento total para a saúde em Portugal de mais de 1,3 mil milhões de euros em várias vertentes do SNS e destaca em particular os cuidados de saúde primários, que são a porta de entrada do sistema, com um reforço de 463 milhões de euros. No que diz respeito à nossa situação atual, temos agora menos 100 conselhos em risco extremo de infecção, face à semana anterior, portanto levou a uma redução de 4,3% segundo os dados da DGS, o número de novos casos infelizmente tem vindo a descer em quase todos os conselhos, desceu em 291 dos 308 conselhos e hoje já temos 2% dos residentes em Portugal continental vacinados, ou seja, mais de 533 mil portugueses vacinados, num processo, tem sido um processo de confiança e de adesão ao mesmo por parte dos portugueses que provam que confiam na vacina e que sabem que ela será fundamental para a sua proteção. E a pergunta que deixava antes de mais ao Dr. António Silva Graça é fruto desta situação, nós temos a noção de que nada está adquirido, que a pressão no internamento e nos graus intensivos continua preocupante, mas há aqui de facto fruto deste investimento do valor e da coragem dos profissionais de saúde e da boa cooperação e solidariedade que têm sido reconhecidas nestas audições, até por equipas vindas do exterior. Perguntava-lhe qual a importância dos rastreamentos e da norma agora atualizada no que diz respeito aos rastreamentos, uma vez que há a preocupação de efetivarmos maior identificação, avaliação de risco e implementação de medidas por forma a melhor controlarmos a doença. Perguntava-lhe ainda sobre as preocupações que existem sobre a natureza heterogênea desta infecção. De acordo com o Dr. Henrique Barros, ela é distinta nas diferentes regiões do território, que explicações temos para estas circunstâncias, bem como as sequelas que ficam nos doentes mais severos e atingidos pela Covid longa. E ao mesmo tempo perguntava-lhe se se acredita numa quarta vaga, atendendo que a cobertura da vacinação em Portugal e na Europa se estima estar a 70% no final do verão e se teremos ou não ter vacinas também adaptadas para as novas variantes que estão aí e que impacta essa necessidade igualmente terá. Para terminar, o professor Germano Sousa, em entrevista recente, referiu e bem que a saúde precisa de todos, públicos e privados, e de todos os agentes e da academia e isso é um bom exemplo no que diz respeito à testagem, porque a verdade é que a expansão da nossa rede laboratorial, em termos de metodologia de PCR, tem já 152 laboratórios, mais de 500 dos postos de colheita e em termos de testagem, 49,8% dos testes foram feitos em privados e 89,8% nos laboratórios públicos. É fundamental continuarmos a testar, testar, testar e a meta é essa mesmo, perguntava-lhe até que ponto nós conseguimos ainda alavancar este alargamento da testagem, a sua acessibilidade para os cidadãos e as estratégias que estão em curso em termos de novas metodologias, designadamente a testagem domiciliária, como a autosaragatua, ou a utilização de outros meios de testagem, como a saliva. Perguntava-lhe por último, para terminar, como é que podemos esmagar ainda mais a curva da incidência de novos casos para não vivermos entre picos e planaltos e a importância que temos que ter na gestão da comunicação, Sr. Presidente, e na ética do cuidado para que quem está vacinado não entenda que desde logo está protegido e que não contamina os outros. É muito importante a gestão da comunicação e do risco neste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.